Pessoal, aqui quem fala é o comandante Robinson Farinazos, nos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análise militares e estratégicas feitos por profissionais. Vou deixar pra vocês um vídeo aqui na descrição de um SU-25 Frogfoot Rus, que foi atingido por míssel antiaéreo na Ucrânia e conseguiu pousar. Provavelmente, a espoleta de proximidade do míssel detonou a uma certa distância da aeronave, então não foi suficiente pra causar danos que a destruíssem completamente. Mas o avião ficou bastante verificado e, não obstante isso, o piloto conseguiu pousar. As imagens realmente são impressionantes. O SU-25 foram fabricados mais de mil exemplares e os dois lados usam, tanto os ucranianos quanto os russos. E, por ironia, o SU-25 era fabricado em Tbilisi, na Geórgia, que hoje é um país bastante hostil à Rússia, de Vladimir Putin. Até mais!